39 sorteios regulares semanais e dois extraordinários em junho e dezembro, num total de 58 automóveis. Nos regulares entram os Audi A4, nos extraordinários o Audi A6. O acordo foi estabelecido entre o Estado e a Civa, empresa de importação de automóveis das marcas Audi, Volkswagen, Skoda, Lamborghini e Bentley, e que já tem um longo historial de negócios com o Estado. A Audi fornece os veículos Volkswagen para o Inem e Skoda e Volkswagen para a GNR e PSP. A Volkswagen fabrica automóveis na Alta Europa, o que é mais um fator de ligação do grupo ao Estado português, pois é responsável por uma fatia importante do PIB. Para trás, traficado a BMW e a Mercedes, que nem apresentou qualquer proposta. No ano passado, a Audi vendeu em Portugal 5.975 automóveis ligeiros de passageiros, um pouco menos de metade das vendas do líder Renault, o que o colocou assim na sexta posição no mercado. Os 58 carros que serão sorteados pelo Estado por ano representarão apenas 1% das unidades que a marca vendeu no ano passado. Estes carros saem como vendas ao Estado pelo que não pagam ISV nem IVA. Ou seja, o Estado compra os bem mais baratos que o consumidor particular ou as empresas. A versão que vai a sorteio do A4 tem apenas como extra a pintura metalizada e sai ao Estado a menos de 30 mil euros por unidade, enquanto que o preço de venda ao público ronda os 40 mil. No sorteio semanal, o montante reunido em faturas a cada mês pelos contribuintes que pediram o número de identificação fiscal será dividido em cupões de 10 euros. Assim, quanto mais elevado é o montante acumulado, mais será o número de cupões. A medida de incentivo ao pedido de faturas, ao que parece, está a dar resultado. Em janeiro deste ano, houve um aumento de 22,6% do número de faturas comunicadas à autoridade tributária, face ao idêntico período do ano passado. E caso tenha a sorte de ser um dos sorteados, fica também a saber as despesas que vai ter para o manter. Contas feitas, a despesa anual média é de 1.800 euros com o Audi A4 e 2.000 euros com o Audi A6. Ou seja, 150 euros mensais para o mais pequeno e 170 para o maior, com seguro contra terceiros. Há ainda a curiosidade do IUC. Por serem a gás óleo, têm uma penalização no Imposto Único de Circulação, que é de 194 euros ano para o Audi A4 e 227 para o Audi A6. Assim, o objeto do sorteio ainda garante receita para o Estado.